Fala a verdade agora, Cléssica. O que acontece quando você fica na fogueira? Eu minto nas calças. E quando conto histórias de terror na fogueira? Eu caldo, com tanto medo. Pronto, não falei. Mamãe, isso é medo. O que você acha do cachorro? Eu tô com medo. Eu amo! Eu amo! Eu amo!